Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre quando é a hora de desistir de um relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método de Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Tem muita gente que pensa que se separar é um fracasso, né? Mas eu penso um pouco diferente, porque às vezes você ficou com aquela pessoa durante muito tempo e deu certo, mas a partir de um dado momento não está mais rolando. Eu pensei em fazer este vídeo porque hoje aqui na rua teve uma confusão, uma gritaria, uma mulher simplesmente queria se jogar, estava pendurada no fio, o marido discutindo, ela também discutindo, ela tirou a aliança e jogou a aliança longe, o cara ficou procurando a aliança. Quando o relacionamento chega nesse ponto, é porque as coisas não estão legais e o casal precisa sentar, parar, refletir e ver o que eles vão fazer. Se quiserem continuar juntos, vai ter que haver mudanças, porque ao ponto da mulher querer se matar, que tipo de relacionamento é esse? Pra mim, quando você está em um relacionamento bom, você tem paz, né? Um sinal de que você está em um relacionamento bom, você consegue dormir bem, você é uma pessoa feliz, de bem com a vida. Quando a pessoa chega a pensar em se matar, cara, tem uma coisa muito ruim aí e que tem que ser repensada, tem que ser discutida. Às vezes as pessoas acabam ficando em relacionamentos tóxicos, porque elas se sentem mal em sair, porque, poxa, eu vou estar me separando, vou me divorciar, eu fracassei, eu não fui boa o suficiente. Mas esse pensamento precisa mudar, porque se chegou nessa situação, que é uma situação limítrofe já, onde as coisas estão indo a pior a cada dia, se você não fizer nada, você vai acabar morrendo, né? Ou seja, é melhor parar, refletir, conversar, mudar a direção, do que insistir em algo que não está dando mais certo, que só está te trazendo prejuízo, simplesmente porque, ah, eu vou fracassar, eu não quero, sabe? Ou tem muitas pessoas também que acabam não desistindo de um relacionamento, porque acham que não vão encontrar outras pessoas melhores, e a gente já conversou sobre isso aqui, né? Existem outras pessoas no mundo. E não adianta a gente ficar em relacionamento só por aparência, vai fazer cada vez mal pra você e para o seu parceiro. Se chegou nesse ponto, tem que chegar, conversar, quem sabe uma terapia de casal, ou até mesmo separação. Chega um ponto que não dá, você vê que não dá. Se a pessoa está querendo já se matar, é porque a coisa está muito feia, né? É melhor você se separar do que acontecer uma besteira, né? Como a gente vê aí tantas mulheres se matando ou sendo mortas. Então, desistir nem sempre é ruim. Não só de relacionamento, né? Às vezes a gente vê a desistência como um fracasso. Eu fui, eu não dei certo nisso. Você deu até onde você conseguiu. Depois disso não deu mais. E a gente tem que simplesmente conviver com isso. A vida não é feita de sucessos. É feita também de insucessos. E o fracasso por si só, ele não é totalmente ruim. Porque o fracasso, ele nos dá lições. Que a gente pode guardar em futuros relacionamentos. O que que deu certo nesse relacionamento? Eu posso repetir no próximo. E o que que não deu certo nesse relacionamento? Porque a gente tem que ver que relacionamento não é só uma via de mão única. É uma via de mão dupla. Você faz coisas legais, o outro faz coisas legais. Você faz coisas que não são muito legais. O outro também faz coisas que não são muito legais. Enfim, é sempre ali duas pessoas interagindo. O que não é muito fácil também. Então, quem se traz essa reflexão aí baseada nessa situação? Eu já vi várias mulheres aí que fizeram loucuras por causa de homens, sabe? Teve uma vizinha há muito tempo, quando a gente morou, que ela se jogou na janela. Simplesmente se jogou. Se quebrou todinho. Porque a janela nem era... Não era muito alto, assim. A ponto da pessoa morrer. Mas ficou quebrada. Ficou com a perna quebrada. Teve que ir ao médico. Tudo por ciúme do cara. Era uma coisa, um relacionamento totalmente tóxico e doentio, sabe? Uma coisa horrível. Pra que isso? Você não tá te fazendo bem? Procura ajuda. Procure tratamento. Mas não fique aí querendo se matar, não. Pelo amor de Deus, a vida é muito preciosa pra você aí fazer uma besteira por causa de homem. Porque não vale a pena. Porque aí você morre. Um mês depois, o cara tá com outra. Né? Homens geralmente arrumam mulheres assim, muito rápido. Às vezes o cara falece, a mulher nunca mais arruma homem. Agora, o contrário não é verdadeiro. Os homens arrumam... Claro, não tô generalizando, mas os homens arrumam mulheres, ó... Muito mais rápido. É isso. Eu queria passar essa mensagem, sabe? Desistir nem sempre é ruim. Às vezes sair de uma situação dessa é a melhor coisa a se fazer. E você aí de casa? O que você acha sobre tudo que eu falei? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Se apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!